Queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. Estamos entrando no ar em Recife através do canal 14 e em todo o Pernambuco pelas repetidoras da Rede Brasil, também pelo Spotify e em nosso canal do YouTube Rede Brasil Oficial. Sejam muito bem-vindos, que Deus continue abençoando você e toda a sua família através do estudo da palavra de Deus. Hoje estudaremos a nona lição do trimestre com o título Promessas para Pais e Filhos. E para comentar esta lição, contamos com a presença do evangelista Paulo Fernando, ele que é coordenador, coordena aqui uma das áreas aqui na região metropolitana, em área 26, e também coopera ali com o pastor Isaac e o nosso pastor, ali ajudando na coordenação do departamento de família. Pai do Senhor evangelista, é um prazer tê-lo aqui pela primeira vez. Pai do Senhor pastor Fernando Jackson, Pai do Senhor pastor evangelista Sostens, professor, Deus abençoe, é um prazer estar convosco aqui para partilhar da palavra de Deus na EBD. Está também conosco o evangelista Sostens, que também coopera com o nosso pastor ali na vice-coordenação do departamento de adolescente. Pai do Senhor evangelista, é sempre um prazer tê-lo aqui conosco. A Pai do Senhor pastor Fernando Jackson, é uma satisfação estar mais uma vez aqui. E também está aqui conosco, né, sempre um amigo de todas as horas, o professor e auxiliar irmão Jonas Santana. Pai do Senhor irmão Jonas. Pai do Senhor pastor Fernando Jackson. Nesta lição estudaremos a respeito das promessas de Deus para os pais e filhos. Veremos que os filhos são presentes de Deus. Mostraremos o contexto desafiador na criação de filhos e, por fim, elencaremos que Deus deixou em sua palavra preceitos que devem ser seguidos para garantir relacionamentos saudáveis, proteção e felicidade. Evangelista Paulo, o senhor poderia ler, por favor, o textuário para nós? Com prazer, pastor. Textuário nos diz, honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Efésios, capítulo 6, versículos 2 e 3. Evangelista Sostens, qual a verdade e prática desta semana? Pois bem, pastor. A verdade e prática nos diz, entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênçãos e proteção. Irmão Jonas, quais os objetivos da lição desta semana? Os objetivos da lição são três. Primeiro objetivo, mostrar biblicamente como deve ser o relacionamento entre pais e filhos. O segundo objetivo, conscientizar do cuidado que os pais devem ter com seus filhos. E o terceiro e último objetivo, compreender as bênçãos que Deus tem para os pais e filhos. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Salmos 127, versos 3 ao 5, e Efésios, capítulo 6, versículos do 1 ao 4. Acompanhe conosco. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, quando falarem com seus inimigos, a porta. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana, estudando a nona lição, que tem como título Promessas para Pais e Filhos. Semana passada, nós estivemos estudando a lição de número 8, que teve como título A Promessa de Paz. E naquela lição, nós pudemos estudar sobre a paz no plano de Deus, sobre o significado da paz, a paz na bênção sacerdotal e o significado prático da paz do Senhor. Como também aprendemos sobre a paz ilusória do mundo, e aí o autor fez uma exposição sobre a paz enganosa, a paz que se manifesta das obras da carne, fruto das obras da carne, que é uma paz passageira e ilusória. E aprendemos também sobre a falsa paz, e aí ele trouxe esse contexto já no sentido escatológico, no período da grande tribulação, que não diz respeito à nossa realidade enquanto igreja, mas também é uma abordagem da falsa paz. E concluímos a lição aprendendo sobre a paz que Jesus promete. Ele é o príncipe da paz, uma paz redentora, e uma paz que excede todo entendimento. E esta semana é uma lição que vai falar sobre promessas para pais e filhos, vai falar sobre educação, vai falar sobre a responsabilidade dos pais, sobre a responsabilidade dos filhos. Aliás, a família é uma instituição divina, foi Deus quem criou a família, está lá no livro de Gênesis. E é sobre isso que nós vamos comentar hoje, não só sobre as responsabilidades de pais e filhos, mas também as promessas, as promessas para os pais, e as promessas para os filhos que estão dentro da condição de obediência. Evangelista Paulo, essa lição hoje é claro que a gente vai estar falando sobre promessa para pais e filhos, mas uma coisa que já é deduzido do assunto é a questão da educação. Sim. Da educação. Hoje, muito mais hoje, nós vivemos um desafio muito grande na educação. Você tem os pais que muitas vezes precisam trabalhar, os filhos às vezes estudam em tempo integral, então os filhos vivem mais fora de casa do que em casa. Pois não. E aí você tem um desafio maior, porque os pais às vezes, por precisarem trabalhar fora, os pais, estou falando da mãe e do pai aqui, precisarem trabalhar fora, às vezes não tem aquele tempo com os filhos, e às vezes os filhos, por sua vez, às vezes estão em colégios integrais, também não tem aquela interação com os pais, e de alguma forma a base, a família, que é a base, muitas vezes acaba sendo, essa base acaba sendo corruída por conta dessas situações, e aí os filhos estão sujeitos a todo tipo de ataque, todo tipo de ensinamento, e que torna, na verdade, aquilo que a Bíblia propõe, que a Bíblia apresenta, e que é responsabilidade de cada um de nós, de trazer a educação de nossos filhos. Além daquela outra situação, que às vezes tem pais que terceirizam a educação, deixam para outras pessoas educarem seus filhos. Então, é um tema que, claro, a gente vai falar das promessas, mas que essas promessas passam pelo eixo da educação, que hoje, muito mais hoje, é um dos maiores desafios de uma família. Verdade, pastor. Se o senhor me permite, os princípios que Deus traz, pastor, para essa educação, para esses ensinamentos, eles são dados principalmente aos pais. Deus nos deu, nos constituiu, para que nós fôssemos instrumentos de orientação, para ensinar, para educar sobre os valores cristãos, sobre a importância da fé, sobre a necessidade de servir a Deus para viver uma vida santa. Então, isto realmente é o que o senhor já falou nesse primeiro momento. É um desafio, porque a gente tem que abranger toda uma subjetividade, principalmente dos filhos, que estão desenvolvendo hoje o seu profissionalismo, a sua vida profissional secular também. E nós, como pais, devemos ter o cuidado para instruí-lo na vida secular, secular, com a sua subjetividade, o pai tem que ter uma percepção muito boa para perceber o que o filho deve prosseguir, não exigir que ele seja o que nós esperamos. Às vezes, os pais falham nisso, não é? Porque querem impor aos filhos uma vida, por exemplo, profissional, que não é o desejo dele, ou que não é a sua vocação. E nisso, os pais precisam ter o discernimento para poder orientá-los e educá-los. E isso dentro de um tempo que seja viável para a família, para os pais. Como o senhor disse, os pais hoje trabalham, os filhos também, às vezes também já trabalham, ou têm uma educação durante todo o dia. E isso faz com que nós, como pais, tenhamos que remir o tempo para encontrar um momento de ensinamento. Então, hoje, nós temos essa grande responsabilidade, pastor, como pais, eu sou pai, meu filho, embora casado, com 35 anos, mas ele ainda precisa de orientação, às vezes nos liga. Eu estou dizendo assim porque alguém pode pensar, não, já é adulto, já está na sua vida profissional, casado, já tem família. Mas pai, sempre é pai. E às vezes nos liga e nos pede orientação. E nós temos que ter, e temos que dar, porque nós somos responsáveis, pastor, pela geração que está surgindo, e nós temos o dever de mostrar esse amor, essa dedicação a Deus. Irmão, ministro Soste, tem um senhor que trabalha com adolescente, aí é que ainda os desafios aumentam, considerando que essa faixa está imersa, 100% imersa, no digital, nas redes sociais, que por sua vez, para a geração desses pais, da geração anterior, é uma dificuldade de tratar com tecnologia. Aí você tem um filho imerso na era digital, um filho imerso nas redes sociais, que os pais, muitas vezes, não dominam. Então, você tem um campo, um campo aí, cujos pais não conseguem penetrar, não penetrar, porque não tem condições de penetrar, mas, por muitas vezes, terem uma certa resistência à tecnologia, querem uma coisa mais prática do dia a dia, e não entrar nesse mundo do universo digital. E é no universo digital, que é um outro mundo, e aí é que acontecem as maiores batalhas educacionais, porque, como o pai não tem, muitas vezes, essa facilidade com a tecnologia, ele não tem como acompanhar o que é que o seu filho está absorvendo ou aprendendo nas redes sociais. Então, isso é um fator a mais ainda no processo educacional. É sim, pastor. Os especialistas na área chamam esse fenômeno social da seguinte forma, classificando dois grupos específicos. Os pais, como sendo imigrantes, aqueles que estão saindo de uma zona de vivência para uma outra região de vivência. Então, aí nós observamos que o nome dado é imigrantes, imigrantes na área da área digital. Então, são chamados de imigrantes digitais. E os filhos que já nasceram dentro dessa proposta de comportamento social são chamados de nativos digitais. E aí, os pais, por não terem vivência com este ambiente, com esta nova realidade, esta nova dinâmica, muitas vezes, não sabendo como lidar com os filhos que estão dentro de um outro comportamento, acabam gerando e vivenciando conflitos. Porque, a partir do momento que existe o nativo digital, existe uma linguagem, existe um comportamento, existe uma proposta de ensino, existe uma proposta de assimilação que se vai dar através dos recursos que a tecnologia tem fornecido. E o pai, através de um método tradicional de ensino, então, muitas vezes, ele vai encontrar esta dificuldade. E aí, é necessário uma sensibilidade da parte dos pais e não somente uma sensibilidade para perceber, como disse aqui o evangelista Paulo. a capacidade de percepção, mas é necessário também uma disposição para perceber os desafios atuais e aí, ele poder imergir neste mundo novo que é novo para ele, mas que é muito natural para o seu filho e assim ele poder desenvolver este companheirismo para que haja, de fato, uma transmissão de valores morais, valores espirituais para esta nova geração que também precisa aprender algo. Irmão Jonas, eu lembro que na minha juventude, faz muito tempo não, na minha juventude, o grupo social, rede social era justamente a gente, na igreja, a gente sentar na calçada da igreja e ficar conversando com os jovens ali, às vezes, no ensaio do coral, como era ensaio do coral e não tinha atividade na igreja, então, a gente marcava, vamos sentar na escadaria da igreja, a gente sentava, ficava conversando, cada um com o seu grupo, ali era, de fato, a rede social, ali era uma rede social, ninguém tinha celular, ninguém tinha celular, então, quando ia marcar alguma coisa, ele dizia assim, olha, esteja tal hora na frente da igreja, se passar dessa hora, você não chegar, a gente vai embora e o pessoal chegava e não precisava dizer, olha, eu vou me atrasar, não, porque tinha que chegar, se não chegasse, ou ficava, ou a pessoa ia atrás, chegando atrasado no local onde havia sido combinado, só que hoje, como já foi introduzido aqui pelo evangelista, você tem, você tem dois mundos, você tem a rede social, vamos dizer assim, analógica, rede social analógica, qual é a rede social analógica? É aquela rede social que a gente senta, conversa, física e presencial, física e presencial, obrigado, e você tem a rede social digital, que é esse outro mundo, então, você tem a interação dessas duas, vamos chamar aqui, não é nada científico, aqui eu estou usando assim, só um efeito comparativo, você tem essas duas redes sociais que estão em interação, os pais estão nessa analógica e com, a depender, com dificuldade de interagir nessa rede virtual, por sua vez, os jovens hoje estão mais dentro dessa rede social, e existe até pais que estão de maneira precoce introduzindo as crianças dentro dessa rede, que aí é o perigo maior ainda, então, isso faz com que a sociedade hoje, os desafios da família atual e dos pais atuais, dos pais atuais, os pais cristãos atuais, seja infinitamente maior do que os nossos pais lá atrás. com certeza, na época da gente, não faz tanto tempo, não faz tanto tempo, era tudo mais analógico, podemos dizer, e as amizades eram mais permanentes, nós temos amigos de infância até o dia de hoje, mas, nas redes digitais, os amigos parecem, tem hora que me reportam, tem fazendo uma comparação, feito aqueles amigos de férias, que você conheceu naquele momento e depois desaparece, e nas redes sociais você tem esses amigos que é uma amizade muito frágil, é fácil cancelar outro, é fácil você desconectar-se do outro, e isso, querendo ou não, pastor, vai para as relações sociais mesmo, presente do dia a dia, que é fácil cancelar, é fácil colocar uma pessoa, dizer que não dá, é fácil entrar em um grupo, por sair de um grupo, entrar no outro, é uma coisa muito vulnerável, não é à toa que a gente tem crianças hoje com depressão, a gente tem crianças hoje com índice, há índice de suicídio muito grande, quando você olha na base disso tudo, você vê o tipo de relacionamento que são forjados no ambiente, nesses ambientes sociais, que os pais, muitas vezes, estão fora, isso não me permite, estão fora, e tem pais que falam o seguinte, dizem, olha, eu não vou colocar meu filho nessa escola, porque essa escola é violenta, tem uma escola cristã, pronto, aí delega tudo lá para a escola cristã, aí fica lá, pronto, é como se ali fosse dar o culto, é como se ali fosse dar todos os princípios morais para aquela criança, achando que ali vai substituir ele como pai, ninguém substitui pai, nem mãe, nem tão pouca educação, então, é muito complicado quando se fala nos dias de hoje, e as responsabilidades dos pais ficam ainda muito maiores, porque ele tem que estar imerso nisso aí, porque senão, o menino vai criando aquela ideia de que tudo pode ser descartável, inclusive as pessoas. E o senhor falou aí de cancelamento, eu lembro que, por exemplo, um exemplo claro disso aí, dessa fragilidade de amizade e como é que está a sociedade nesse sentido de relacionamento, basta olhar um grupo de WhatsApp da família, né, quando está ali dentro na briga, quando briga e tem gente que faz assim, sabe de uma coisa, aí já sai do grupo e já bloqueia, sai do grupo e bloqueia o irmão, o tio, a tia, e assim sucessivamente. Na época da era analógica, das redes sociais analógicas, quando havia uma desavença entre um e outro, se fosse dentro da família, por exemplo, lá na minha casa, filho não podia ficar intrigado com o irmão não, irmão com o irmão não, pai trazia os dois, venha cá, peça perdão um ou outro, peça perdão, não se abrace, dê um cheiro em cada um que aqui ninguém pode ficar intrigado com ninguém não, entendeu? E se resistisse, aí tinha a disciplina, outras correções, mas hoje, o senhor falou muito interessante, qualquer coisa bloqueia, qualquer coisa cancela, e tem pessoas que estão numa sensibilidade tão grande, fragilidade, de maturidade tão grande, que não conseguem ouvir o contraditório, não conseguem ouvir, quando de repente está ali no grupo do WhatsApp, aí se uma pessoa disse ali, um irmão disse uma coisa ao outro irmão, que é uma verdade, mas ele não quer admitir, aí ele sai do grupo e bloqueia, aí isso mostra, já que ele está falando de relacionamento também, isso mostra a fragilidade dos relacionamentos hoje, aí você tem os desafios que a gente falou aqui, e ainda tem o nível de maturidade nos relacionamentos, que as pessoas hoje, para elas é muito mais fácil descartar do que, de repente, como o senhor falou, as amizades antigamente eram mais duradouras, hoje eu tenho ainda amigos, amigos de infância, amigos de infância, hoje as amizades, algumas amizades, não vou dizer que, eu não vou dizer também que hoje não se tenha, não, não estou dizendo isso, estou dizendo que antigamente era mais fácil se ter amizades duradouras do que hoje no nível de rede social. Isso aí, pastor, é explicado através dos especialistas na área, porque a construção de relacionamento dentro do ambiente virtual e dentro do ambiente físico, existem elementos estruturantes aí que são bastante distintos, porque a presença, o relacionamento presencial físico, ele vai exigir esse contato visual, ele vai exigir o toque físico, ele vai desenvolver interações que fazem parte do próprio mecanismo e da própria estrutura humana, sendo que o aspecto virtual da questão, muitas vezes, nós damos aula online e vemos que o aluno, às vezes, fecha a tela, ele nem está interagindo com o professor, está escutando ali, andando dentro de casa, quer dizer, quem está no mundo virtual, ele vai se envolvendo com outras atividades e é muito fácil chegar assim e bloquear alguém, especialistas na área falam sobre isso, que se descartam, bloqueia, daqui a pouco volta de novo, sendo que como é que se bloqueia uma pessoa que a gente vive com ela fisicamente? Como é que vai se travar esse relacionamento? Então, por isso que as estruturas do mundo físico e do mundo virtual são antagônicas de alguma forma e quando alguém quer levar o mundo virtual para esse mundo presencial, as práticas, o que acontece? Acaba gerando conflitos e esses conflitos vão resultar no que o professor aqui acabou de falar, em pessoas com ideação suicida, pessoas que estão se automutilando, pessoas que estão com transtorno de ansiedade, transtornos depressivos, justamente porque é antagônico a vivência do mundo virtual com o mundo presencial. E, irmão Jonas, eu queria chamar a próxima tela, a próxima tela, por favor, nós temos aí um mapa mental que é a síntese, a estrutura da lição desta semana. Sim, senhor pastor, nós temos na tela um mapa mental que facilita bastante, o mapa mental ele é composto pelos tópicos e os subtópicos, mostra justamente o caminho que o professor deve seguir. O primeiro subtópico, desculpe, o primeiro tópico da lição é o relacionamento bíblico entre pais e filhos e o objetivo desse tópico é mostrar esse relacionamento, por isso que a palavra em cima está em negrito e também está em vermelho para destacar que é o objetivo central desse tópico. Quando o professor for falar em sala de aula é mostrar esse relacionamento e esse relacionamento vai encaminhar para os seguintes subtópicos, vai falar sobre os pais e filhos, vai falar sobre o mandamento com promessa para os filhos e mandamento e bênçãos também para os pais. Já o segundo subtópico da lição que o título dele é o cuidado dos pais com os filhos. Qual é o objetivo central desse tópico da lição quando ele começar a ser abordado em sala? É conscientizar, conscientizar desse cuidado que os pais têm que ter com os filhos. Isso será explicado em detalhes justamente quando os subtópicos forem ensinados. Cultivando o ensino da palavra de Deus é assim que deve ser feito o cuidado. Prioridades na vida familiar e a disciplina e estímulos aos filhos. É bom mencionar que esse segundo subtópico, esse segundo tópico aí, ele é praticamente central dentro da lição porque ele fala de cultivo da palavra, fala de prioridades e fala de disciplina. E o terceiro e último subtópico que na verdade é uma aplicação da lição, esse geralmente é o padrão das lições da escola, das lições da CPAD, é compreender. O título dela é benção, pais e filhos, mas o objetivo central desse terceiro tópico é compreender, compreender que existe bênçãos para os pais, existe bênção para os filhos. Aí como isso vai ser dado, bênçãos para a posteridade, família, lugar onde os filhos devem ser abençoados e pais que protegem justamente os seus filhos. É dessa maneira que a lição está organizada. Próxima tela, a próxima tela nós temos aí os objetivos, os objetivos da lição que estão naquele mapa mental, também até como um princípio norteador para que o professor a depender do tempo que tenha possa distribuir de maneira igual o tempo para que possa iniciar a aula na escola dominical e concluir tendo passado toda a lição. Com certeza, os objetivos da lição servem para o professor como elemento norteador, é ele que vai direcionar justamente até o tempo e acima de tudo porque a lição tem início, meio e fim. Observe bem esses objetivos que foram colocados para a lição para a lição de número nove. O primeiro objetivo é mostrar e é mostrar biblicamente como deve ser o relacionamento entre pais e filhos, ou seja, a necessidade que o professor tem nesse objetivo fazer citações preferencialmente abundantes de textos bíblicos mesmo porque o objetivo é mostrar biblicamente. O segundo objetivo conscientizar, conscientizar do cuidado que os pais devem ter com os filhos. Observe que a ideia de conscientizar do cuidado que os pais devem, então assim, uma fala direcionada justamente para os pais naquele momento ali com esse objetivo de conscientizar e por último compreender. Compreender o quê? Compreender que existem bênçãos, só que quando a gente estuda a lição essa compreensão das bênçãos se dá que essas são bênçãos condicionais. Nós já tivemos uma lição aqui que fala justamente das bênçãos incondicionais e as condicionais e esse último tópico da lição são bênçãos condicionais. Aí fecha o pensamento da lição o raciocínio dela. Mostrar, conscientizar e por último compreender. Próxima tela. Na próxima tela tem a verdade prática, né? Temos a verdade prática. Geralmente a verdade prática ela pode ser dividida em duas grandes sentenças. A palavra verdade prática significa que é a verdade que nós devemos praticar depois do ensino da lição. É isso que deve ficar bem evidente. Aí duas palavras merecem destaque aqui, ó. Entre desafios e responsabilidade o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênção e proteção. Na verdade prática duas palavras se destacam. Desafios é isso que na vida prática a gente encontra. A responsabilidade é isso que na vida prática a gente também encontra. E por último na vida prática também nós teremos bênção e proteção da parte de Deus. Queridos irmãos no próximo bloco nós iniciaremos o comentário do primeiro tópico de nossa lição sobre o relacionamento bíblico entre pais e filhos. Não saia daí nós voltaremos depois de um rápido intervalo. Voltamos já já. queridos irmãos estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade estudando a nona lição que tem como título Promessas para Pais e Filhos. E vamos agora comentar o primeiro tópico de nossa lição nós temos aí o primeiro tópico relacionamento bíblico entre pais e filhos. Primeiro subtópico pais e filhos segundo subtópico mandamento com promessa para os filhos e o terceiro subtópico mandamentos e bênçãos para os pais. Vamos para a próxima tela por favor e aí nós temos pai, mãe e filhos aí é da nossa declaração de fé página 205 nós temos o seguinte texto o pai e a mãe integram de forma originária determinante e estruturante a família e a eles a Bíblia impõe o dever de sustentar formar disciplinar os filhos e instruí-los moral e espiritualmente. A diferenciação dos sexos é um princípio bíblico natural e determinante para as figuras paterna e materna. na falta do pai ou da mãe por deserção separação divórcio ou morte o cônjuge remanescente continua a cumprir o dever de preservar a família. Os filhos também quando adquirirem capacidade financeira honram o pai ou a mãe que ficar sozinho. Todo relacionamento entre homem e mulher que gere descendentes fora do casamento acarreta compromissos morais e obrigações sociais para com esses descendentes em razão da paternidade ou maternidade. Evangelista Paulo nós temos aí um texto assim bem sintético e completo. Primeiro nós temos aí o pai e a mãe integram de forma originária determinante estruturante a família então e a eles a Bíblia impõe o dever de sustentar formar disciplinar os filhos e instruí-los moral e espiritualmente. Então primeiro ele define aí a família pai e mãe determinante é natural determinante estruturante nós temos lá o Gênesis que vai falar sobre isso não só eles a família constituída de pai e mãe em filhos mas também ou quando houver filhos mas também a eles enquanto família já se impõe enquanto pais condição de paz a sua figura seu papel em família já impõe a eles o dever de sustentar formar disciplinar os filhos instruí-los moral e espiritualmente isso já de cara aí a declaração de fé que é a interpretação autorizada das escrituras já mostra que a partir do texto bíblico não há espaço para terceirização educacional é responsabilidade dos pais sustentar formar disciplinar os filhos instruir moral e espiritualmente sim pastor é importante lembrar pastor que os princípios de Deus os princípios que Deus traz aos pais a gente percebe muito isso no livro dos provérbios muito conhecido provérbio 22 e 6 que fala sobre a instrução ao menino de como ele deve andar o sujeito oculto está lá é para os pais aquela informação instruir bem os filhos no caminho que devem andar e como o senhor falou isso demanda tempo demanda dedicação e demanda principalmente amor por isso que Deus me permita pastor fazer essa leitura no capítulo 6 de Deuteronômio no versículo 5 ele disse amarás pois o senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder e estas palavras versículo 6 que hoje te ordeno estarão no teu coração primeiro eu tenho que ter esse entendimento esse conhecimento para poder trazer o ensinamento pastor por isso que primeiro Deus diz ame a Deus conheça ele e coloque essas palavras no seu coração porque os pais que não tiverem este princípio no coração eles não ensinarão bem os filhos e Deus ele é muito detalhista por isso que só no versículo 7 que ele diz e aí sim intimarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa andando pelo caminho deitando-te e levantando-te então esses ensinamentos são diários esses ensinamentos devem ser repetitivos eu quero usar essa palavra no coração dos filhos porque como já o evangelista Sorte citou e o professor Jonas pastor existe duas gerações uma geração analógica e uma geração digital virtual e os pais eles tem que ter o discernimento de espírito para poder ensinar esses filhos que estão nessa geração essas orientações e instruções de Deus para a família porque a palavra de Deus ela não ela não passa ela não é perpassada ela permanece para sempre e quando nós perpassamos ela perpassamos para os filhos da mesma forma que Deus orientou os pais então esse entendimento de estruturar a família e mostrar a bíblia na sustentação na formação disciplinar dos filhos instruí-los moralmente espiritualmente é um dever dos pais e me permita pastor fazer essa observação isso deve principiar no lar dentro da nossa casa dentro da nossa e não só ensinar pastor lendo a palavra mostrando a palavra aos filhos ensinar dando exemplos ensinar mostrando que aquilo que estou ensinando está no meu coração foi Deus que colocou e por isso que eu estou repassando para os meus filhos desta forma nós podemos ver este princípio que os pais as mães e os filhos devem receber interessante que a declaração ela continua dizendo assim a diferenciação dos sexos é um princípio bíblico natural e determinante para as figuras paterna e materna ou seja a declaração de fé ela compreende perfeitamente que há um papel que o pai exerce dentro do lar e há um papel também que a mãe exerce e ambos exercem o papel educacional instruindo seus filhos moral e espiritualmente aí ele trabalha o seguinte na falta do pai ou da mãe por deserção separação divórcio ou morte o cônjuge remanescente continua a cumprir o dever de preservar a família que alguém ministro Sosten pode dizer assim mas uma mãe pode estar nos assistindo ou um pai pode estar nos assistindo e assim mas a minha esposa foi embora ou a minha esposa faleceu ou nesse caso de deserção separação divórcio qualquer que seja esses casos ele está sozinho cuidando dos filhos aí diz assim mas não tem se for um pai mas não tem a figura da mãe se for a mãe mas não tem a figura do pai e como é que fica aí o texto continua dizendo que ele continua a cumprir o dever de preservar a família então a responsabilidade a responsabilidade continua também de preservar a família manter os filhos continuar mantendo os filhos os filhos também que é outro lado da moeda quando adquirirem capacidade financeira eles devem sustentar seus pais se os pais ficarem sozinhos não tiverem como sustentar e essa questão da ajuda aos pais sempre não tem como pagar os filhos mesmo estando bem estruturados financeiramente é responsabilidade dos filhos também está sempre dando uma assistência ao seu pai e uma outra coisa que a declaração de fé tocou aí eu estou citando aqui mas o senhor já vai comentar tudo ele diz assim todo relacionamento entre homem e mulher que gere descendentes fora do casamento acarreta compromissos morais e obrigações sociais para com esses descendentes em razão da paternidade ou maternidade ou seja não existe ex-filho sempre será filho ou seja porque às vezes tem pessoas por exemplo que tem um relacionamento tiver um relacionamento já vem já vem para um segundo casamento por exemplo vem de um segundo casamento e quando vem no segundo casamento aí às vezes diz assim não ali era do meu primeiro casamento ali não tem nada a ver com isso meus filhos agora são filhos desse segundo casamento só que a declaração de fé que segue os princípios bíblicos vai deixar claro o seguinte você continua tendo vínculo e tendo responsabilidade o filho pode ter vindo do primeiro casamento mas continua sendo seu filho e continua gerando obrigações morais e sociais é assim pastor é a declaração de fé ela vai expor o pensamento assembleano quanto a a exposição bíblica ao ao entendimento bíblico e se nós voltarmos para as escrituras a partir de do livro do êxodo do capítulo de número 20 o versículo de número 12 o texto bíblico diz assim honra teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o senhor teu Deus te dá o texto que está em Deuteronômio existe uma repetição desse mesmo texto no capítulo 5 versículo de número 16 com um leve acréscimo porém que faz parte desta promessa de Deus honra teu pai e a tua mãe como o senhor teu Deus te ordenou para que se prolonguem os teus dias e agora vem o acréscimo e para que te vá bem na terra que te dá o senhor teu Deus este leve acréscimo para que te vá bem ele também é visto onde fizemos a leitura em classe em Efésios capítulo 6 o apóstolo Paulo ele se utiliza deste acréscimo para mostrar as promessas de Deus é interessante que nós entendamos aqui que estar em família vivendo em família exige de nós a compreensão de cada papel estabelecido por Deus o papel de pai o papel do pai o papel da mãe o papel de filho envolve deveres e envolve também direitos obrigações e direitos que o contexto de família envolve para cada um dos papéis quando nós voltamos ao passado para entender o contexto que Deus estabelece esse princípio nós iremos ver que naquele período as famílias não tinham essa estrutura do plano ideal divino cada um vivia por conta própria cada um tendo o filho a sua maneira a revelia e o tratamento era dado de qualquer jeito é importante lembrar aos queridos irmãos que estão em casa que no tempo das escrituras que ela foi que as escrituras foram sendo formuladas trazendo o ideal divino não existia carta magna dos direitos humanos não existia sistema previdenciário e aí a humanidade vivia cada um conforme o seu próprio desejo os velhos eram abandonados aqueles que não tinham força física para subsistência não tinham um tipo de proteção e de provisão para eles então quando a sociedade ou as sociedades daquela época estavam vivendo desta maneira Deus provê de forma institucional em forma de lei orientações para que se houvesse uma provisão um cuidado para essas pessoas podemos eu anotei aqui pastor brevemente pelo menos duas perspectivas a primeira perspectiva e aqui eu faço a conclusão do pensamento é a primeira perspectiva desta deste mandamento traria proteção ao idoso e essa proteção em forma de provisão e de segurança e também isso geraria esperança no jovem porque ele olharia para o futuro dizendo assim olha os velhos os anciãos estão sendo cuidados então isso tem esperança que eu também serei cuidado ou seja haverá uma extensão para a vida a longevidade será manifestada então Deus estava visando toda esta realidade para as famílias e enfim para toda a sociedade então vamos para a próxima tela a próxima tela nós temos relacionamento bíblico entre pais e filhos o papel dos pais na educação dos filhos Deus delegou aos pais a responsabilidade de educar os filhos no temor do Senhor já foi citado aqui alguns textos eles são os principais responsáveis por reproduzirem e perpetuarem os princípios divinos na formação do caráter da criança irmão Jonas eu sempre digo que o lar é a faculdade que forma o caráter de nossos filhos uma coisa que é interessante destacar o seguinte a Bíblia fala sobre a responsabilidade que os pais têm na educação dos filhos é o princípio e que devem ser criados devem ser criados educados filhos no temor do Senhor e eles são principais responsáveis por reproduzir e perpetuarem os princípios divinos na formação do caráter ainda nós temos criarem os filhos no temor do Senhor e perpetuarem os princípios divinos na formação do caráter das crianças só que aí você tem você tem a missão temor do Senhor e princípios divinos na formação do caráter das crianças agora como eu vou chegar a isso é a forma é a forma e sobre forma cada família tem uma forma de educar isso né cada família tem uma forma de educar aí tem gente que acha que não tem que educar de acordo com a forma que eu educo com o meu filho não são realidades diferentes o que a bíblia está tratando é sobre o princípio isso deve ser formado deve ser formado no caráter da criança deve ser criar os filhos no temor do Senhor e a bíblia fala sobre princípios e princípios que devem ser observados agora como eu vou colocar estes princípios na prática aí vem a forma aí a forma pode ser salutar pode ser saudável ou pode não ser saudável não sendo saudável a forma não alcançarei os objetivos sendo saudável alcançarei os objetivos aí é que entra voltando aquela situação dos desafios que cada família tem uma realidade diferente tem uma forma diferente tem estrutura diferente e aí cabe aos pais pedirem a Deus direção estratégias orientação de como colocar isso em prática dentro de sua família prática passou aí colocar em prática pra não acontecer duas situações estou falando vem logo a mente que tem famílias que coloca só o ensino mas desprezam a prática ensina muito bem mostra de diversos caminhos mas a prática em si não é feita quer dizer não tem um exemplo dentro de casa aí tem outro que tem um exemplo mas não tem um ensino aí vira mera tradição é uma coisa de tradição familiar sem base em princípio bíblico nenhum então seu grande desafio é juntar além de juntar o teórico ou seja o bíblico mas juntar também com a prática como eu sei que cada família tem realidades ou melhor cada família eu gosto de dizer tem um DNA específico não existe famílias iguais quer dizer o ritmo da família é diferente de uma pra outra quer dizer o ritmo da minha casa é bem diferente do ritmo do meu pai o ritmo dos meus filhos lá na frente vai ser bem diferente do nosso mas o que o pai tem que ter é discernimento para colocar a teoria junto da prática e outro estabelecer prioridades a gente está falando aqui de temor nós estamos falando aqui de princípios e essas coisas são prioridade agora se a minha prioridade é somente a educação formal é somente uma questão de caráter cultural delegar a minha responsabilidade dessa educação para outras pessoas aí a gente tem uma inversão de valores muito sério então é acima de tudo o princípio se o pai colocar na mente os pais colocam na mente ele tem como prioridade educar e não é educar como eu quero é educar no temor do senhor e para educar no temor do senhor vai ter que colocar o evangelista Paulo citou é deutora número 6 e verso 5 isso é muito importante quer dizer a gente só ensina no temor do senhor se primeiro a gente for ter mente a Deus se eu não sou temente a Deus como é que eu posso educar justamente meus filhos lá na frente acho que essa é a maior responsabilidade do pai ele tem que ser crente ele tem que temer porque a gente pode educar a gente pode ensinar mas os filhos não são uma máquina amanhã eles tomam decisões que a gente não gosta se o senhor me permite bem rapidamente para não estourar o tempo tem um texto bíblico que serve até como conforto para aquele pai que se esforçou tanto lutou tanto fez como prioridade ensino mas infelizmente os filhos tomaram caminho diferente Isaías capítulo 1 e o versículo número 2 que dizia assim ouve ó céus e presta ouvidos tu ó terra porque fala o senhor criei filhos quer dizer Deus criou e criou bem está falando aqui na nação de Israel criei filhos e exalceios ou coloquei para cima mas eles prevaricaram contra mim quer dizer a gente pode fazer tudo isso mas amanhã ele pode tomar uma decisão errada mas mesmo que ele tome uma decisão errada o princípio foi colocado dentro do coração que ele nunca diga meu pai me ensinou certo eu estou fazendo errado porque eu quero isso é importante pontuar irmãos porque os pais também não podem levar em si a culpa por decisões que seus filhos tomam é importante a gente tem nem isso na bíblia a gente tem pais piedosos com filhos rebeldes e pais rebeldes com filhos piedosos em que a responsabilidade a responsabilidade claro cairá sobre o filho como o senhor disse chega a determinada idade ele vai decidir se quer seguir a orientação dos pais ou se vai seguir o caminho dele agora qual é o mais importante é eu ter a minha consciência tranquila de que o meu papel eu fiz eu instruí coloquei a palavra ensinei a palavra fiz da melhor forma possível mas os pais também tem suas limitações é interessante pastor que a responsabilização que a bíblia apresenta para os pais concernente aos filhos é justamente no período no processo do desenvolvimento é no período do que o menino está assimilando a bíblia não está responsabilizando no período da autonomia quando ele tem a sua liberdade para escolher e definir a sua vida mas é justamente no período de aprendizado e isso aí deve ser bastante entendido para que a gente entenda que temos uma parte que é responsabilidade nossa agora tem um momento que ele quer andar por conta própria e aí ninguém pode ser responsabilizado por isso vamos para a próxima tela e aí o senhor vai comentar o propósito da instrução bíblica pelos pais é ensinar os filhos a temer o senhor e andar em todos seus caminhos amá-lo ser-lhe grato e serví-lo de todo o coração os pais devem proporcionar aos filhos uma educação baseada nos princípios da palavra de Deus e aí evangelista eu sou só pegando a deixa do evangelista só juntando isso fazendo uma soma do professor Jonas esses princípios que está sendo falado estar dentro desse propósito de instituição bíblica pelos pais e ensinando os filhos a temer ao senhor porque me veio à mente o ensinamento dos meus pais e meus pais abro parênteses eles não professam a mesma fé que eu mas os princípios de temer a Deus estavam no coração dele é por isso que o que o professor Jonas falou é muito importante e eu queria frisar novamente tem que amar a Deus primeiro para poder ensinar dentro de um propósito bíblico porque eu fui ensinado hoje como ser um cidadão dentro dos princípios que meu pai me ensinou meu pai dizia assim faço o que é correto não faço o que é errado e quando o professor Jonas estava falando eu me lembrei de um ensinamento que ele me deu com a praticidade se me permite eu fui comprar eu ia comprar o pão e achei um valor no chão uma moeda e peguei e levei para casa muito feliz não vi dono não vi quem e quando cheguei lá eu disse olha pai achei aqui comprei o pão e achei na rua ele disse muito bem você achou aonde eu digo na frente da padaria ele disse muito bem é seu eu disse não tinha dono eu disse ninguém pai achando que ele ia eu disse pronto aí você faz o seguinte você vai voltar lá deixa lá o valor que não é seu porque isso não lhe pertence e você volta e vive a sua vida do jeito que você tem que viver com o que você tem com o que o seu pai pode lidar aquilo me foi um ensinamento muito grande porque eu aprendi que eu tenho que guardar o que é meu o que é dos outros que não me pertence eu não posso pegar são ensinamentos pequenos para pastor Nadiax professor Jonas evangelista Sostens que moldam a vida da criança eu estou com 56 anos hoje mas esses ensinamentos foi guardado no meu coração por isso que andando em todos os seus caminhos e amá-lo ser grato ser vindo de todo o coração é um princípio que tem que estar no coração de quem ensina mesmo repito friso não professando a mesma fé que eu mas ele ama o senhor teme a Deus e ensinou esses mandamentos para mim então é importante que os pais os professores quando ensinarem em classe ensinem esses princípios esses princípios ao coração dos filhos não é e trazendo ainda pastor esses ensinamentos o senhor falou deu uma fala que é importante às vezes esse ensinamento em casa em família tem a ausência de um cônjuge ou de outro e às vezes as pessoas fazem como é que eu vou participar disso como é que eu vou fazer o papel do pai ou como vou fazer o papel da mãe aí eu entrei na igreja a igreja entra para orientar essa parte que vai estar fisicamente deficiente a igreja pode ensinar então isso é importante eu vejo na minha pequena visão que é muito importante frisar isso no ensinamento em classe de um modo geral nós estamos trabalhando a partir do princípio de uma família cristã família 100% cristã que pode ter também aquelas intercorrências de mesmo uma família 100% cristã você tem um pai uma mãe ausente por série de razões e aí como o senhor falou a igreja ela entra como uma parceira na complementação educacional mas nunca na responsabilidade principal da formação e outra coisa que o senhor pontuou que é bom lembrar relembrar aos irmãos que estão nos acompanhando que os pais tem o dever de educar os filhos sim agora se é uma família cristã os pais precisam antes de educar os filhos ter uma experiência com Deus ele ter a sua vida com Deus sua vida devocional com Deus aprender com Deus aprender com a palavra viver a palavra para poder ter não vou dizer legitimidade mas eu vou dizer poder exercer este ensino com mais tranquilidade com mais facilidade com mais autoridade porque se eu vivo com Deus fica mais fácil falar de Deus para os meus filhos se eu tenho um relacionamento com Deus fica mais fácil eu falar aos meus filhos sobre como se relacionar com Deus como amar a Deus é claro que é uma situação que estamos tratando aqui família cristã e aqueles casos de repente que não tem os pais não são crentes claro a gente não pode exigir dos pais uma ética cristã que a ética cristã é vivenciada por aquele que é nascido de novo embora que alguns pais não evangélicos conduzam muitas vezes seus filhos à igreja porque querem que seus filhos cresçam na igreja e a igreja acaba de alguma forma exercendo essa responsabilidade como o senhor falou essa complementação e no final às vezes os filhos acabam levando os pais não evangélicos para a igreja e os pais acabam tendo uma experiência através dos filhos vamos para a próxima tela por favor é o segundo tópico de nossa lição cultivando o ensino da palavra de Deus e evangelista sóstens aqui nós temos o tópico dois subtópico um que diz assim vimos que os filhos têm responsabilidade para com os pais conforme o texto bíblico estudados todavia sabemos que os pais também têm responsabilidade com os filhos nesse aspecto uma dessas maiores uma dessas maiores responsabilidades é a de cultivar o ensino da palavra de Deus na família isto é a base para a formação espiritual moral emocional e social dos nossos filhos Deuteronômio 6 4 a 9 11 18 19 aí ele continua dizendo além desse ensino ser cultivado no lar cabe aos pais o incentivo e estímulo de levar os filhos à igreja local encorajando-os a participar das reuniões de cultos e estudos bíblicos como a escola dominical e o culto do ensino da palavra Marcos 10 13 a 16 quando isso acontece a igreja passa a ser a extensão do lar e este a extensão da igreja local isso aqui irmão evangelista Sosten veja é um ensino dentro de casa que repercute na igreja local não basta não basta apenas ensinar os filhos no lar é preciso também integrá-los à igreja local levá-los à igreja local porque a igreja igreja é comunidade a igreja eu sozinho não sou igreja eu sozinho não sou igreja o pai sozinho não é igreja a mãe sozinha não é igreja os filhos sozinhos não são igreja mas nós precisamos estar na igreja local e essa integração na igreja local se faz através dos departamentos da igreja você tem levar o menino para a escola dominical levar o menino no caso aqui nosso em Recife para o círculo de oração infantil escola dominical o pai a mãe ciclo de oração culto de doutrina os cultos públicos dia de domingo então nós não só ensinamos a Cristo em lá no nosso lar mas conduzimos os nossos filhos à igreja para que a igreja exercer a sua função de complementação educacional e nesse caso a igreja a família deve trabalhar em parceria com a igreja porque isso gera não só fortalecimento para a própria família mas fortalecimento para a igreja local é assim pastor existe um texto no salmo de número 127 que eu gostaria de ler o verso de número 4 que diz assim como flechas na mão do valente assim são os filhos da mocidade eu li esse texto aqui para tentar corroborar com a sua fala e o pensamento também do comentarista através dessa analogia bíblica porque a flecha ela vai ser direcionada pelo arqueiro pelo guerreiro ele é que vai direcionar aquela flecha então está na responsabilidade dos pais de direcionar esse filho graças a Deus a nossa igreja tem um material que ultimamente foi nesses últimos dias foi lançado pela editora da nossa igreja sobre o culto doméstico não é? sim aliás o senhor abriu aí o ia falar agora mas o senhor abriu aí o o parêntese nós temos aqui irmãos é o culto doméstico restaurando a essência da adoração familiar aliás tema está sendo que foi transformado também em seminário para para a família que está sendo aplicado em não só todas as áreas aqui da região metropolitana mas em todo o estado então nós queremos recomendar aqui aos irmãos aqui o culto doméstico restaurando a essência da adoração familiar um livro lançamento da editora bereia o autor jonatas eder aqui ó vamos lá esse livro que você pode adquirir aí através desse endereço que está aparecendo aí em sua tela é um livro que está sendo utilizado aqui em pernambuco pela igreja de associação de deus em pernambuco como o roteiro para seminário para a família trabalhando dentro desse mesmo tema é um livro que aqui você não 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 se propõe a ser um um livro litúrgico para ensinar como é que se faz o culto doméstico não é um livro que vai nos introduzir a essa a essa prática maravilhosa de fortalecimento da família e ao final do livro ele vai trazer uma pequena sugestão de como pode ser realizado e aplicado é sim pastor inclusive eu gostaria de endossar justamente dentro do comentário que me cabe de que o livro escrito pelo o presbítero e professor Jonathan Zeder é um material aonde ele como o senhor disse ele não vai apresentar uma liturgia somente de culto doméstico tem uma parte específica mas ele vai mostrar justamente esta proposta bíblica aonde Moisés como ele mesmo cita o exemplo de Moisés ele cita o exemplo da família de Elir ele cita o exemplo da família de Jó ele cita o exemplo da família de Timóteo e além de outros exemplos que ele cita neste livro que os pais conseguiram transmitir aos filhos direcionar os filhos levar valores espirituais valores morais quer dizer os pais estavam cultivando com exemplos como já foi falado aqui pelos professores os exemplos na vida prática mas também a parte teórica eles estavam cultivando estavam elaborando então os pais eles tem de fato esta responsabilidade para com seus filhos é claro que nesse processo de desenvolvimento o filho vai olhar para o pai e vai ver o pai orando o pai lendo o pai estudando é interessante isso aí me permite aqui pastor um breve exemplo que no período da pandemia eu tive um momento muito impactante na minha família porque eu tenho um filho que tinha comorbidade severa por causa da asma que ele sofria e teve um momento da pandemia no ápice que a gente não estava sabendo o motivo das mortes eu vivenciei eu vivenciei uma situação de um motoqueiro que ele ele sofreu um acidente e chegou a óbito e saiu no atestado que foi covid então a situação estava muito difícil e naquele período o meu filho ficou com asma muito atacada muito forte a gente não sabia se levava para o hospital ou não ou não e naquele momento que eu estava no quarto conversando com minha esposa sobre o procedimento o que fazer ele pegou o azeite o óleo da unção o frascozinho que eu tenho em casa e ele chegou para mim e me apresentou e disse papai eu já não aguento mais eu estou sem respirar por favor me unja e aquilo ali foi marcante para a minha vida porque ele viu o procedimento de fé dentro de casa e na hora da prática ele não duvidou do que deveria ser feito eu peguei o óleo me ajoelhei de um lado da cama minha esposa do outro lado e o meu filho mais velho ficou em pé e ali ungiu meu filho e começamos a orar até que naquela noite aquele problema sanou então este exemplo é vivenciado na vida daqueles que cultivam e que transmitem para a sua família o testemunho de fé e a vida moral como foi aqui ensinado também vamos para um rápido intervalo daqui a pouco a gente volta e vai continuar aqui comentando o segundo topo de nossa lição mas claro depois do nosso rápido intervalo voltamos já já queridos irmãos estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominica esta oportunidade estudando a nona lição que tem como título promessa para pais e filhos e ficamos aqui no segundo tópico de nossa lição eu gostaria de isso trazer aqui prioridades na vida familiar esse tópico eu acho bem interessante que o autor da lição ele nos diz o seguinte segundo a palavra de Deus para cuidar da igreja é preciso que o obreiro cuide bem da sua família 1 Timóteo 4 2 4 e 12 Tito 1 5 e 6 embora os textos bíblicos que falem sobre esse assunto tenham como público alvo os candidatos ao ministério é evidente que Deus espera que todos os pais cristãos tenham o devido cuidado e atenção com sua família por isso se pudéssemos estabelecer uma hierarquia de prioridade na vida do cristão faríamos assim cônjuge filhos igreja local assim quando a nossa família está bem cuidada consequentemente teremos uma igreja bem assistida e aí é interessante eu achei muito interessante esse ponto aqui porque como a bíblia é um livro de princípios claro o autor deixou claro que o contexto aqui está falando dos textos que foram citados em 1 Timóteo e Tito está falando num contexto de candidatos ao ministério mas são princípios que são corroborados para todo chefe de família ou para todos os pais os pais tem essa sim responsabilidade inclusive o texto base da nossa lição hoje Efésios capítulo 6 versículo 4 nos diz e vós pais não provoqueis a ira a vossos filhos mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor então é um princípio que vale para os pais que vale para os obreiros que vale para todo aquele que é nascido de novo e que tem como responsabilidade maior a família então e o autor colocou seria uma hierarquia se fosse colocada prioridade uma hierarquia de prioridade cônjuge filhos e igreja local agora sempre claro com equilíbrio claro sempre com equilíbrio o pai prioridade a sua esposa seus filhos e igreja nunca em nenhum momento colocar em xeque a saúde da família e muito menos deixar de levar a família à igreja porque há pessoas que colocam um extremo ao outro ou vive sempre na igreja e negligencia às vezes as coisas básicas da família ou só família menos igreja outro é mais igreja menos família ou mais família menos igreja o que é mais família menos igreja vive só aproveitando não a gente tem que viajar tem que passear tem que viver só vida de entretenimento igreja é segundo plano a gente pode ser crente em casa e o que é mais igreja menos família é às vezes a esposa negligencia os cuidados com o marido e se o marido for descrente ainda pior ainda negligenciam não cuida dos filhos não dá educação a responsabilidade negligencia todo esse processo educacional e aí vai dar problema então primeiro cônjuge filhos e igreja é preciso que a família toda esteja na igreja leve seu filho para a igreja minha irmã eu coopero com o nosso pastor em uma das escolas dominicais aqui na região metropolitana na igreja região metropolitana e vejo que existem pais não evangélicos não evangélicos que levam seus filhos para a igreja e que se matricularam como alunos da escola dominical veja não evangélicos se matriculando na escola dominical e levando seus filhos para a igreja e às vezes muitos cristãos às vezes de muitos anos de igreja negligenciam a escola dominical às vezes levam apenas o filho para a igreja mas não ficam na igreja é por isso que o lema da nossa escola dominical aqui em estado de Pernambuco é eu e minha família na EBD não é minha família na EBD é eu e minha família na EBD porque eu posso levar minha família para a EBD e dizer minha família na EBD mas não eu e não estar na EBD então é eu e minha família na EBD que envolve a responsabilidade dos pais estarem com os filhos na escola dominical e o segundo ponto aí disciplina e estímulo aos filhos a disciplina o autor também da lição ele diz o seguinte como vimos os pais tem a responsabilidade dada por Deus de disciplinar seus filhos contudo como também mencionamos anteriormente a disciplina dos pais aplicada aos filhos deve ser equilibrada e baseada no amor é preciso disciplinar pelo ensino e pelo próprio exemplo dos pais João 13 e 15 para gerar obediência honra e responsabilidade dos filhos Colossenses 3 e 20 Êxodo 20 e 12 e Lamentações 3 e 27 se por um lado deve ocorrer a disciplina por outro deve ocorrer o elogio o afago a demonstração de carinho e afeto pelos filhos para que haja devida confiança e segurança no relacionamento familiar então evangelista Paulo geralmente quando as pessoas pensam ou ouvem a palavra disciplina e já pensam em correção mesmo dura e tal e o autor por sua vez ele mostra que essa disciplina ela deve existir deve ser baseada em amor baseada no exemplo e sobretudo uma coisa que os pais não podem esquecer sobre forma alguma que é isso que ele fala que nós lemos aqui deve ocorrer o elogio o afago a demonstração de carinho e afeto pelos filhos para que haja devida confiança e segurança no relacionamento familiar hoje a gente vê tantos adolescentes tantos jovens com um complexo de inferioridade pais que às vezes não elogiam se o filho tira uma nota baixa aí vai aí o sermão que é pior do que o sermão da montanha o tamanho estou falando em extensão sermão da montanha não dá uma palavra de estímulo não dá um elogio não dá um cheiro não dá um afago não dá um carinho aí a pessoa diz assim mas eu fui criado dessa forma sim foi criado dessa forma mas não quer dizer que essa forma aí não o princípio que essa forma seja a melhor forma todos nós fomos educados cada um teve uma educação o senhor teve educação diferente dele que teve diferente dele que teve diferente da minha há coisas na nossa educação que a gente diz assim isso aqui eu nunca farei com meu filho exatamente pastor me permita o princípio da palavra de Deus ela ela sobrepuja qualquer tipo de ensinamento pessoal porque a palavra de Deus ensina com amor quando nós aplicamos ela ela é aplicada de forma sábia de forma inteligente como diz o texto aqui pelo comentarista se de um lado ocorrer a disciplina do outro existe elogios afagos e demonstrações e isso pastor ele ele implica muito no caráter e na forma da criança absorver isto eu pela misericórdia do nosso pastor confia nos fazer esses atendimentos no departamento de família e eu já atendi uma criança uma criança que eu digo um adolescente que os pais chegaram com eles e disseram olha a gente não aguenta mais é uma pessoa revoltada para não usar um termo mais chulo que eles trouxeram mas um adolescente totalmente transtornado sem palavras ela entrou na sala calada fechou-se calada e eu conversei com os pais e resolvi quando eu fui ouvi-la eu disse olha fiz algumas indagações algumas perguntas ela sem resposta de cabeça baixa e eu fui ler justamente esse texto de Efésios 6 quando eu comecei a ler vós filhos sede obediente a vossos pais no Senhor porque isto é justo honre a teu pai a tua mãe que é o primeiro mandamento com promessa essa adolescente começou a desabar em choro que eu pensei que ela ia ter alguma coisa e ela passou o pastor praticamente uns três minutos chorando depois ela se controlou e eu disse o que houve com você ela olhou para mim quando ela levantou a cabeça então disse meu pai é crente há tantos anos na igreja mas eu nunca ouvi ele ler isso para mim que eu teria que ser obediente e por aí vai então o ensinamento da palavra de Deus com sabedoria faz com que os filhos eles tenham um princípio de temor a Deus e de obediência essa aplicação disciplinar ela deve ser feita com inteligência com sabedoria e me permita pastor abrir um parêntese aqui temos que ter tempo para fazer isso eu quero novamente frisar isso o tempo Efésios 5.16 diz que nós devemos remer o tempo porque os dias são maus e é justamente esse cuidado que como pais devemos ter é justamente isso que devemos ensinar na escola dominical os princípios da palavra de Deus nos pais para os filhos para que eles possam entender que o ensinamento não pode ser como o senhor já pontuou como um déspota como alguma coisa não posicionada tendo o que fazer tem que mostrar que isso tem que ser aplicado no coração dos próprios filhos e aprender a amar para Deus com esses princípios de temor interessante que o texto o texto de Efésios 6 4 diz assim vós pais não provoqueis a ira a vós os filhos mas criai-vos na doutrina e a demoestação do senhor sempre em amor como já foi dito aqui aí alguém pode perguntar mas quando é que um pai ele acaba desanimando o seu filho quando é que um pai acaba provocando a ira do seu filho um pai acaba provocando a ira do seu filho primeiro quando ele maltrata o maltrata fisicamente quando humilha e trata com desespeito quando negligencia suas necessidades quando não tenta entendê-lo quando espera demais dele colocando metas inatingíveis quando sonegamos o amor quando se sonega o amor ao seu filho quando se recusa a admitir os seus próprios erros o pai se o pai errar com o filho nada mais honroso do que o pai pedir perdão ao filho não há nenhum problema não mas eu sou pai isso vai afetar a minha autoridade vai afetar a autoridade não ao contrário pedir perdão é uma demonstração de excelência de excelência moral você vai estar ensinando o seu filho também quando errar pedir perdão por excesso de proteção por favoritismo por desestímulo às vezes pais não estimulam seus filhos por negligência e uso de palavras ásperas isso tudo isso desanima o filho então não é só exercer a minha missão mas ter o cuidado de exercê-la com excelência evitando todo esse problema vamos para a próxima tela por favor e aí nós temos a lição nós temos aí o cuidado dos pais com os filhos conselhos práticos para os pais motivem seus filhos a permanecerem separados do mundo ensinem seus filhos sobre a importância do batismo com o Espírito Santo instruam seus filhos diariamente nas escrituras sagradas intercedam constante e fervorosamente para os seus filhos você pode professor que está nos assistindo bater um print na sua tela e está passando isso em sala de aula próxima tela próxima tela nós temos aí dedique seus filhos a Deus logo no início de suas vidas ensine seus filhos a temer o Senhor e desviar-se do mal amar a justiça e odiar a iniquidade ensine seus filhos que Deus os ama e tenha um propósito específico em suas vidas e protejam seus filhos da influência pecaminosa sabendo que Satanás procurará destruí-lo na verdade a educação cristã para exercício da educação cristã nós estamos em um campo de guerra campo de batalha cujo Satanás é o nosso arco inimigo que vai buscar destruir os nossos filhos vamos para a próxima tela por favor nosso tempo já está indo embora bênçãos bênçãos pais e filhos bênçãos para prosperidade família o lugar onde os filhos devem ser abençoados e pais que protegem seus filhos vamos para a próxima tela próxima tela nós temos aí evangelista as bênçãos as bênçãos para os filhos e quais são as bênçãos temos aqui para que te vá bem vivas muito tempo sobre a terra essa é a promessa mas qual é a condição para que essa promessa ela seja executada ser obediente aos pais honrar os pais e ajudar aos pais nos afazeres domésticos é sim pastor como disse o professor Jonas logo no início da aula reportando-se a primeira lição deste trimestre que a lição nos ensinou que existem bênçãos condicionais e bênçãos incondicionais e neste caso a bênção de que tudo vá bem e a pessoa possa viver muito tempo sobre a terra está condicionada a obediência a honra e a este auxílio sendo feito aos pais a partir do momento que o filho ele vai fazendo isso com o seu pai com seus pais isto também retornará da parte de Deus para com ele e na sua vida adulta este exemplo também será colocado sobre os seus filhos e assim se perpetuará uma forma de plantação e de colheta daquilo que é feito e daquilo que é recebido da parte de Deus para com ele vamos para a próxima tela aí estamos falando da promessa dos filhos e a condição bom Jonas nosso tempo está bem apertadinho mas o senhor vai falar sobre a questão dos pais a promessa de Deus para os pais que os teus filhos como plantas de oliveira a roda da tua mesa mas para que essa promessa seja executada há uma condição e qual a condição? a condição são várias condições mas foram mencionadas somente três primeira condição não provocar a ira nos filhos Efésios 6 verso 4 segunda condição criar na doutrina do Senhor Efésios 6 verso 4 e a terceira e última condição ser exemplo para os filhos provérbio capítulo 22 versículo 6 essa é a condição para se alcançar justamente essa promessa e outras que são destinadas aos pais Evangelista Sostris nosso tempo já foi embora mas que orientação o senhor daria ao professor que estará ministrando essa aula? Eu gostaria de propor pastor aos professores que nos assistem que tentem ser bíblicos como sempre tem sido e também se tiver oportunidade analise alguns estudos e estatísticas para se perceber na prática o que tem acontecido com aqueles que tentam priorizar a família cultivar o relacionamento familiar estatísticas mostram que a maioria absoluta esmagadora das famílias que se propõe a gastar um tempo se relacionando tendo refeições juntas interagindo um com os outros esses filhos eles são desviados das práticas delinquentes eles são desviados de uso de droga de consumo de droga de quadros depressivos a partir do momento que essas famílias estão unidas de acordo com a palavra de Deus então nós não estamos aqui trabalhando em cima de especulação mas de prática e quem tiver a oportunidade de fazer essas pesquisas encontrarão essas promessas sendo cumpridas na vida daqueles que assim o fazem Bom Jonas o professor da escola dominical deve incentivar acima de tudo a leitura bíblica em classe e todas elas falam da responsabilidade que o pai tem em relação justamente aos seus filhos lembre que as promessas para este caso aqui elas são condicionais então se fizer é claro que as promessas serão alcançadas no ambiente familiar Ministro é corroborando como o professor Jonas falou pastor o professor deve frisar bem que todas as promessas como já foi dito são condicionais e exercer esse princípio sempre que cidadania nós só temos os direitos se exercermos os deveres como manda a palavra de Deus então o professor tem que ter entendimento que todas essas promessas que foram faladas aqui dentro dessa proposta de promessas para a família elas são condicionadas a uma obediência ao temor e ao respeito com a palavra de Deus em linhas gerais em linhas gerais os pais precisam ter um relacionamento com Deus a partir desse relacionamento como já foi dito aqui no início do programa ensinar os seus filhos no temor do Senhor e acima de tudo viver uma vida de equilíbrio não chegar a fórmula como nós falamos aqui mais família menos igreja ou seja viver vive a fé em família mas não vive uma vida de integração na igreja a família precisa se integrar na igreja a congregação Jesus frequentou a sinagoga Jesus frequentou o templo os cristãos do primeiro século tinham a necessidade tão grande de congregar que cultuavam ou no pátio do templo dos judeus ou na casa dos irmãos como nós temos um templo hoje a família deve estar na igreja não pode ser mais família menos igreja como também não pode ser menos família mais igreja é preciso sim que haja um equilíbrio seja mais família a família seja unida tenha o culto doméstico seja fortalecida os pais fortaleçam seus filhos no ensino do Senhor e não só através da teoria mas também da prática mas não seja apenas mais igreja mais família mas também mais igreja que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus queridos irmãos depois de uma lição tão maravilhosa vamos orar ao Senhor evangelista o Senhor nos dá a honra de dirigir esta oração como oriente pastor é nosso pai no nome de Jesus Cristo te damos graças por esse momento feliz Senhor em que estamos explanando aprendendo a tua palavra pedimos que tua bênção esteja não só sobre nossas vidas mas sobre todos os professores e alunos que estarão interagindo diante deste assunto tão importante sobre família que ele seja Senhor abençoado que sirva de bênção para todas as famílias e todas as escolas que serão aplicadas e que o teu nome em tudo seja glorificado continue abençoando o nosso pastor a tua igreja e cada um dos teus filhos que participam desse programa assim nós te oramos Senhor da glória e que bendizemos em nome de Jesus Amém Chegamos ao final deste programa hoje estudamos a nona lição com o título Promessas para Pai e Filhos na próxima semana veremos a décima lição com o tema A Promessa da Proteção Divina o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV todas as sextas 21 e 30 e no sábado às 16 horas também está disponível no formato podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube Rede Brasil Oficial se inscreva ative o sininho e compartilhe a nossa programação obrigado por sua audiência e até o próximo programa que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo amor de Deus nosso Pai a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre amém Legenda Adriana Zanotto